Bom, apesar da decisão de ontem do Banco Central de subir a taxa, o Brasil caiu na posição no ranking de países com os maiores juros reais do mundo, ficando em terceiro lugar, atrás da Rússia e da Turquia. O Antônio Elso tem mais detalhes sobre esse levantamento pra gente, né Antônio? Bom dia. Isso aí, Colombo, tudo bem? Bom dia pra você, pra Lívia, pra todo mundo que tá acordando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Na semana, apesar da taxa Selic subir pra 11,25% de acordo com a última decisão do Comitê de Política Monetária, o Brasil ficou na terceira posição, melhor dizendo, caiu pra terceira posição no ranking mundial no quesito juros reais, que são a taxa de juros menos a taxa de inflação prevista pros próximos 12 meses. Então, de acordo com esse levantamento da MoneyU, o Brasil ficou em terceiro lugar com os juros reais, subindo de pouco mais de 7%, 7,33% pra pouco mais de 8%, 8,08% atrás apenas da Turquia, a primeira colocada, que teve uma disparada nos juros reais, de pouco mais de 5% pra mais de 15%. E aí, na segunda posição, tem a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, teve uma variação de pouco mais de 9% pra pouco mais de 12%. Já a Argentina, que enfrenta uma inflação altíssima, aparece na última posição com juros reais de menos 33,66%. E ainda de acordo com essa pesquisa, considerando só com esse levantamento, melhor dizendo, com esse ranking, melhor dizendo, considerando apenas os juros nominais, ou seja, sem descontar a inflação, o Brasil aparece em quarto lugar. Então, a Turquia, a primeira colocada, com 50%, depois vem a Argentina, com 35%, a Rússia, em terceiro lugar, com 21%, e aí aparece o Brasil com 11,25%. Volto com vocês. Valeu, Antony. Antony Wells, ao vivo e direto de São Paulo. Deixa eu ouvir o Nelson Kobayashi sobre a decisão tomada pelo Banco Central. Não foi surpresa para quem acompanha o noticiário. Muitos economistas apostavam em mais uma alta, o próprio Banco Central tinha indicado isso. E há essa possibilidade enorme de interpretações, não é, Nelson? Nós ouvimos aí um entrevistado na reportagem, dizendo, olha, nossa, a taxa é muito rigorosa, 3 ou 4,5%, mesmo considerando a banda acima, o 4,5% é um número quase que inatingível para a realidade brasileira. A Federação do Comércio apoia. A indústria, que depende basicamente de financiamento, diz, olha, não há meio de compatibilizar a inflação com a taxa de juros. Enfim, o fato é que o rumo é esse, a tendência é para cima, né, Nelson? Pois é, e isso já vinha sendo anunciado pelo próprio Gabriel Galípolo, né, que foi escolhido o novo presidente do Banco Central, já sabatinado, inclusive. E ele já vinha preparando todo o mercado para essa sequência, porque já não é a primeira vez que a gente vê a taxa de juros subindo novamente. Há agora um movimento de subida da taxa de juros, o que se justifica, se justifica em razão da pressão inflacionária, gerada inclusive agora, mais recentemente, a partir dessa alta do dólar. E era algo esperado, o próprio mercado esperava justamente essa alta da taxa de juros. A questão agora é saber como é que vai se comportar o presidente da República em relação a essas novas medidas, porque agora o porta-voz passou a ser justamente o novo, o que foi escolhido o novo presidente do Banco Central. Então, imagino que essa relação entre presidência da República e Banco Central vá se amenizar justamente para que o presidente Lula não passe a criticar agora o seu escolhido, o Gabriel Galípolo. A gente vai ver um movimento muito diferente daquele que foi no início dessa relação entre o presidente Lula e o Campos Neto, que já era o presidente do Banco Central e permaneceria justamente porque cumpre o seu mandato à frente da instituição. Eu imagino que agora isso esteja mais bem recebido justamente porque não vai ser incendiado pelos discursos do presidente. Obrigado. Obrigado.